Dependendo da política a qual se ligavam, os Númenóreanos acabaram se dividindo em dois grandes grupos. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre a divisão dos Númenóreanos, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueça também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. A situação dos Homens de Númenor reflete bem o que é a queda dos Homens. Essa queda é resultado de sua fraqueza interior que vem desde a época em que os primeiros Homens se submeteram a Melkor. Aqueles Homens que lutaram contra Morgoth foi dada à Bela Ilha de Númenor para que vivessem em bem-aventurança. Eles estavam mais próximos das Terras Imortais do que os que permaneceram na Terra-média. De início, os Númenorianos estavam em constante comunicação tanto com os Elfos de Eressëa quanto com Gil-galad em Lindon. Acabaram se tornando, tanto na aparência quanto nos poderes da mente, difíceis de serem distinguidos dos Elfos. Mas apesar de possuírem uma duração de vida três vezes ou mais longa do que as dos Homens Médios, continuavam mortais. A vida longa dos Númenorianos lhes permitia grandes realizações na arte e sabedoria, mas também uma atitude possessiva em relação a essas coisas e a necessidade de mais tempo para desfrutá-las. Antevendo isso, eles estavam sob julgo da interdição dos Valar. Não deveriam navegar para o oeste além de onde a vista alcançasse as costas da própria Númenor. Eles estavam proibidos, assim, de pisar nas Terras Imortais. Isso cria nos Númenorianos um desejo pela imortalidade que nunca poderiam alcançar, já que a dádiva que Ilúvida lhes deu foi a morte. Por muito tempo, os Númenorianos obedecem à vontade dos Valar. Porém, com o passar dos anos, começam a murmurar contra aquilo e até a se rebelar. É nesse ponto da história que acontece um cisma entre os Homens do Rei, que são rebeldes, e os Fiéis, que são a minoria perseguida. Os Fiéis eram chamados também de Elendili, em Quenya, e Nímerus Irin, em Adunaico. Ambos os termos significam amigos dos Elfos. Eram aqueles entre os Númenorianos que permaneceram leais à vontade dos Valar ao longo da história de Númenu e se afastaram das políticas dos Reis posteriores. Sendo o partido da oposição, os Homens do Rei compunham a maioria do povo, especialmente na parte final da Segunda Era, enquanto os Fiéis eram um grupo muito menor e cada vez mais oprimido. Os Fiéis viviam principalmente no lado oeste de Númenor, até que Ar-Gimelsor, o vigésimo terceiro rei, ordenou que se mudassem para o leste perto de Rômena. Os Fiéis mantiveram o uso das línguas élficas e recebiam os Elfos de Tolerésia em suas terras, apesar da crescente hostilidade dos Homens do Rei. Os Fiéis também respeitavam e ainda amavam os Valar, e não fizeram nenhuma tentativa de falar contra a interdição que os Valar haviam lançado contra os Númenorianos de navegar para o oeste. No entanto, eles não escaparam da aflição de seu povo, em relação ao medo da morte que a Sombra trouxe sobre todos os Númenorianos, e ficaram perturbados com o destino dos Homens. Ao contrário dos Homens do Rei, porém, os Fiéis escolheram acreditar nas palavras dos mensageiros dos Valar, e confiar que a morte, chamada de Dádiva dos Homens pelos Elfos, não era um mal. Foi nesta escolha que mais se diferenciaram da maioria do povo de Númenor. O termo Homens do Rei referia-se então ao outro partido dos Númenorianos, composto pela maioria das pessoas que viviam em Númenor na segunda metade da Segunda Era. Eles seguiram as políticas de Tarancalimon e seus sucessores para construir o orgulho e a riqueza da ilha. Os Homens do Rei receberam esse nome porque tiveram o apoio da maioria dos Reis Númenorianos, depois de Taratanamir, que levou o povo a uma política de rebelião contra os Valar. Os Homens do Rei tornaram-se hostis aos Eldar e aos Valar, porque invejavam a sua imortalidade e desprezavam a interdição dos Valar. Para compensar a restrição que o bloqueio impôs às suas viagens, eles navegaram para o leste de Númenor até a Terra-média, onde estabeleceram grandes domínios e colônias no sul entre os Haradrim. Eles cobravam pesados tributos. Assim acumularam muitas riquezas que trouxeram de volta para Númenor. Porque a sombra pesava em seus corações, os Homens do Rei temiam muito a morte e procuravam atrasá-la por todos os meios que podiam. Essas tentativas de escapar de seu destino realmente trouxeram a morte sobre eles mais cedo, e a expectativa de vida de seus Reis diminuiu. Eles encheram a terra de Númenor com grandes túmulos para preservar a memória de seus mortos. Entretanto, a sua vida cotidiana tornou-se cada vez mais decadente. Para aliviar os seus medos, beberam e festejaram e vestiram-se de prata e ouro. A divisão ganhou maiores contornos durante o reinado de Tarancalemon, o 14º Rei, em 2251 da Segunda Era. Em dias posteriores, os Fiéis recorreram aos Senhores de Andúnia para sua orientação. Tidos em alta estima por todos os Númenorianos, os senhores mantiveram sua ligação com os Fiéis por muito tempo, porque eles desejavam usar seu poder no Conselho do Rei para orientar os Reis para cursos de ação mais sábios. No entanto, os governantes da ilha tornaram-se cada vez mais antagônicos a todos aqueles que eram reconhecidos como membros do Partido Minoritário. Assim como os Homens do Rei, os Fiéis também estabeleceram assentamentos na Terra-média, mais notavelmente Pelargri, em 2350 da Segunda Era. Mas, ao contrário das tendências daqueles dias, os Fiéis não procuravam subjulgar os nativos das Grandes Terras. Por causa da frieza entre os dois partidos, os Fiéis construíram Pelargri longe das colônias dos Homens do Rei, que ficavam uma grande distância ao sul. Os Fiéis também navegaram para o norte até Lindon para conversar com os Elfos de lá. Os Reis de Númenor olhavam para os Fiéis e sua contínua amizade com os Elfos com crescente suspeita. Eles proibiram o uso das línguas Eldarin e eventualmente mudaram os amigos dos Elfos para o leste da ilha para que eles não pudessem mais se comunicar com esses espiões dos Valar. Os Reis até os mantinham sob vigilância para garantir que não fizessem nada subversivo. A situação dos Fiéis só se tornou mais suportável quando Argimilzor, que era o maior inimigo dos Amigos dos Elfos, casou-se com Inzilbeth, uma dos Fiéis. Seu filho Tarpalantir seguiu sua fé e tentou se arrepender das ações passadas dos Reis. Ele tratou os Fiéis gentilmente e permitiu que eles falassem as línguas élficas novamente. Mas isso causou uma guerra civil de rebelião e conflito. Sua filha Tar-Miriel também era fiel e seguiria suas políticas. Porém, seu sobrinho tomou o cetro após sua morte e se proclamou o Rei Ar-Farazon. O governo de Tarpalantir foi apenas uma pequena ruptura no que se tornaria uma política de opressão cada vez mais cruel. Ar-Farazon não começou imediatamente a assediar os Fiéis depois de ter assegurado o poder. Sua atenção estava principalmente em Sauron, que havia começado a atacar os assentamentos dos Númenorianos. Vendo que não poderia derrotar os Númenorianos pelas armas, Sauron decidiu corrompê-los para sua destruição. O Rei trouxe Sauron para Númenor como refém, e foi então que o pior dos infortúnios dos Fiéis se abateu sobre eles. Não demorou muito para que Sauron usasse seu poder para voltar os corações da maioria dos Númenorianos para seus conselhos, e ele lhes disse que usando sacrifícios humanos para adorar Melkor, eles poderiam escapar da morte. Naturalmente, era mais frequentemente entre os Fiéis que os Númenorianos escolhiam suas vítimas para esses sacrifícios. No entanto, eles nunca disseram que mataram os Fiéis por não adorarem Melkor. Em vez disso, os Númenorianos os acusaram de conspirar contra o Rei e o resto do povo. Esse tratamento cruel durou várias décadas até que Ar-Farazon envelheceu e ficou com grande medo do fim de sua vida que se aproximava. Portanto, ele ouviu a sugestão de Sauron de reunir um armamento maciço e navegar para Aman, terra dos Valar, para reivindicar a vida eterna. Quando Aman, o último senhor de Andúni, ouviu essa notícia, ele sabia que os Númenorianos certamente sofreriam uma derrota ruinosa na guerra contra os Valar, e então ele decidiu fazer uma viagem preventiva ao oeste para implorar por misericórdia e libertação de Sauron. Antes de partir, ele aconselhou seu filho Elendil a fornecer nove navios e ancorá-los na costa leste de Númenor e esperar pelo que aconteceria a seguir. Depois que ele navegou para o oeste, nunca mais se ouviu falar de Amandil, mas seguindo seu conselho, Elendil e seus filhos sobreviveram à desastrosa Queda de Númenor, resultado da Guerra de Ar-Farazon. Um vento poderoso levou seus navios para o leste e os varreu para as costas da Terra-média. Lá, eles estabeleceram os reinos de Arnor e Gondor. Esses reinos foram povoados tanto pelos descendentes dos fiéis quanto pelos homens autóctones da Terra-média. Os Homens do Rei foram chamados posteriormente de Númenorianos Negros. Então é isso, pessoal! Hoje conhecemos os fiéis de Númenor, que acabaram fundando os reinos no exílio de Arnor e Gondor, e os Homens do Rei, de onde se originaram os Númenorianos Negros. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvary ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri